Na aula de hoje nós iremos encerrar o nosso capítulo de física que aborda o assunto lançamento oblíquo. Já tivemos a oportunidade de fazer as baterias de exercício referentes a esse assunto e eu vou aproveitar o dia de hoje para fazer contigo as tarefas propostas, fazer a correção delas. Tarefa é essa que eu pedi a você para tentar resolver e eu vou fazer a conferência de todas as questões agora com você. Localize a sua página de número 13, ela vai da página 13 até a página 16 e eu vou fazer contigo e à medida que a gente for fazendo a gente vai fixando esse conteúdo, deixando sem nenhuma dúvida. Questão de número 1 diz assim, suponha que Cebolinha para vencer a distância que o separa da outra margem tenha conseguido que sua velocidade de lançamento de valor 10 metros por segundo, informação importante, já vai anotando, velocidade inicial aqui do Cebolinha 10 metros por segundo fizesse um ângulo alfa, que é o ângulo que ele saltou com a horizontal e esse ângulo ele tem alguns valores então ele já dá aqui para a gente, o seno vale 0,6 seno de alfa e o cosseno de alfa vale 0,8 desprezando a resistência do ar, marque a opção que corresponde ao intervalo de tempo decorrido entre o instante que o Cebolinha salta e o instante que ele atinge o alcance máximo vamos olhar aqui nesse desenho, o Cebolinha saltou aqui, olha aqui, ele alcançou um determinado altura e veio para cá isso é um lançamento oblíquo, como é o nome desse ponto que eu estou destacando aqui? isso aqui é a altura máxima, o que é que acontece lá na altura máxima, vamos lembrar? na altura máxima, a componente vertical da velocidade zera então aqui eu só tenho o V0x, porque o Vy zerou ah, lembrei, e quando a gente chega lá em cima, o tempo de subida é igual ao tempo de descida para você descobrir o tempo para ele chegar lá do outro lado, você vai fazer o que? somar o tempo de subida com o tempo de descida, não precisa fazer dois cálculos porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida se você achar 20 segundos, por exemplo, para subir, é 20 segundos para descer então o que é que a gente vai fazer aqui? a sugestão que eu lhe dou inicialmente é que você lembre da decomposição das velocidades lá na altura máxima, o que é que acontece com a velocidade V0y? ela é zero, lá na altura máxima ela é zero e como é que a gente faz para calcular esse tipo de exercício? muito simples, quando a gente vai fazer deixa eu apagar aqui para desenhar, ficar melhor para você quando a gente está lá na altura máxima, a gente tem a componente x e a componente y essa daqui ela é constante ela não muda porque não tem aceleração e essa daqui fica zerada lá na equação da velocidade quando a gente trabalha com a equação da velocidade a gente usa assim, V igual a V0 mais AT isso aqui é o lado do movimento uniformemente variado como é que a gente faz a adaptação para o laçamento oblíquo? VY é igual a quem? V0y menos quem? menos GT como é que a gente faz a decomposição das velocidades? você lembra? deixa eu só puxar aqui para você fazer junto comigo e você lembrar quando a gente vai fazer o V0y a gente faz o que? pega o V0 e multiplica com o seno quando a gente quer o V0x a gente pega o V0 e multiplica com o cosseno tá? lembrou? então, esse meu V0y, que é o que eu preciso vai ser quanto? quanto é a velocidade inicial? 10 quanto é o seno? 0,6 isso aqui vai me dar quanto? 6 metros por segundo e aqui eu vou fazer 10 vezes 0,8 isso aqui seria quanto? 8 metros por segundo eu venho aqui eu sei que essa componente vertical lá em cima é 0 eu sei que o V0y vale quanto? 6 quanto é a gravidade? 10 vezes o tempo que eu desconheço 0 igual a 6 menos 10 o que eu quero fazer? eu vou pegar esse menos 10 e vou trazer para cá vai ficar assim 10t igual a 6 quanto é que é meu t, Vanks? seu tempo é 6 dividido por 10 vai dar quanto? 0,6 segundo se você der uma olhada nas alternativas você não vai encontrar 0,6 por que você não vai encontrar 0,6? porque esse tempo que você calculou é só para subir o tempo total, ou seja, para o cebolinha chegar lá do outro lado é o tempo de subida mais o tempo de descida vai ser 0,6 mais 0,6 a sua resposta, portanto, seria quanto? 1,2 resposta a questão de número 1 seria a letra D de dado lá na questão de número 2 temos ali os nossos amiguinhos atirando usando um canhão um canhão em solo plano horizontal dispara uma bala de canhão com ângulo de tiro 30 graus a velocidade inicial da bala 500 metros por segundo velocidade inicial 500 metros por segundo considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e calcule a altura máxima Vanks, como é que a gente vai fazer isso? existe uma relação aqui que é lembrar que na altura máxima olha aqui, ó componente Vy vai ficar quanto? quando chegar aqui em cima o que a gente aprendeu já? que a componente Y aqui em cima é 0 só existe o que aqui em cima? a componente horizontal porque a componente vertical zera você tem o Vx e o Vy é zerado existe uma equação chamada equação de Torricelli que é a equação que não precisa de tempo para calcular qualquer tipo de situação lá no movimento uniforme variado a gente usa essa lembra? V2 igual a V02 mais 2AΔS e todas as equações do movimento uniforme variado ao longo de nossas aulas nós fizemos as adequações para as equações propriamente ditas aqui eu chamei de Vy² aqui ficou como? V0Y² como você está subindo aqui ficou menos 2G e o ΔS a gente chamou de H pronto aqui ficou assim ah, por que você colocou o sinal de menos ali Ivan? que você coloquei o sinal de menos porque você está contrário você está subindo contra a gravidade a gravidade vai ficar menos 10 beleza? o que a gente vai ter que fazer? o que você precisaria lembrar aqui é a decomposição do vetor 0Y porque você vai ter que fazer V0 vezes quem? vezes seno então esse nosso amiguinho V0Y vai ser quanto? quanto foi a velocidade inicial da bala? 500 vezes seno de 30 Vanks, quanto é o seno de 30? o seno de 30 é meio quanto é a metade de 500? 250 bom o que a gente vai fazer aqui? é, agora é só substituir amigos quanto que vale a velocidade da altura máxima o vetor Y? o vetor, a decomposição é zero zero ao quadrado igual quem é que vai ficar aqui? 250 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes H quando você fizer 250 25 vezes 25 dá 625 coloca aí mais dois zeros vai ficar 6.250 menos 20H 250 vezes 250 vou dar 62,500 deixa eu confirmar aqui 250 250 62,500 está certinho eu vou passar o 20H para cá 20H igual a 62.500 esse 20H deve passar dividindo e eu vou encontrar qual a altura máxima 62.500 dividido por 20 cancele um zero 6.250 dividido por 2 vai dar 3.125 metros ou seja esse tiro executado aqui dá 3.125 metros Vanks, se eu quisesse isso aqui em quilômetros como é que eu faria? 1 quilômetro são quantos metros? 1.000 se você dividir 3.125 por 1.000 você vai encontrar 3,125 quilômetros ó beleza? ótimo vamos lá questão de número 3 ela já vai estar na página seguinte mais especificamente na página de número 14 e aí ele traz uma questão da PUC lá de Campinas determine o alcance de um projétil lançado por um morteiro olha ali o morteiro muita técnica muita habilidade daqueles militares ali olha só como eles são habilidosos determine o lançamento de um projétil lançado por um morteiro com velocidade inicial 100 metros por segundo sabendo que o ângulo é de 30 graus considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado bom o que que a gente vai fazer? o mesmo raciocínio pessoal o que que a gente tem que lembrar na altura máxima o nosso Vy vale 0 na altura máxima eu vou fazer Vy igual a V0y menos GT o que que eu preciso fazer aqui? eu preciso descobrir o V0y como é que a gente faz o V0y olha aqui ó você acabou de fazer comigo é o V0 vezes o seno do ângulo o ângulo aqui é 30 graus V0y vai ser 100 vezes meio que dá quanto? 50 beleza? substitua 0 igual a quem? o que que você vai fazer aqui? você vai fazer 50 menos 10t 50 menos 10t passe o 10 pra cá 10t igual a 50 o tempo de subida vai ser quanto? 50 dividido por 10 lembra que eu falei pra você né? quando a gente vai na altura máxima a gente calcula o tempo de subida o tempo de subida 5 segundos quanto é o tempo de subida? 5 segundos tá beleza? quanto é o tempo total? ora se o tempo de subida é 5 segundos o meu tempo total vai ser quanto? 10 segundos o que que a gente tá buscando aqui? a gente tá buscando aqui o alcance como é que a gente vai fazer o alcance? bom pra fazer o alcance meus amigos a gente vai pegar e vai descobrir agora a velocidade no eixo x alcance é V0x vezes tempo qual seria o alcance no desenho? olha o desenho que eu tô fazendo aqui saiu daqui o que eu calculei agora foi o tempo de subida e o tempo de descida e aqui a altura máxima certo? alcance galera vai ser essa distância que eu tô riscando aqui lá de onde você saiu até onde você chegou isso é o alcance como é que a gente faz? na horizontal o movimento é uniforme lembra da fórmula do movimento uniforme de espaço? S igual S0 mais VT o que é que a gente faz? isso aqui é o seu alcance fica V vezes T só que você tem que fazer a decomposição da velocidade como é que você vai fazer a velocidade? V0x é V0 vezes cosseno do ângulo meu V0x vai ser quanto é a velocidade inicial? 100 vezes o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2 quando eu fizer 100 dividido por 2 quanto é que vai dar? 50 raiz de 3 pronto isso aqui é o V0x aí a conclusão do exercício vai ser aqui quanto é o meu alcance? 50 raiz de 3 vezes quanto é o tempo que você achou lá no primeiro cálculo? 10 segundos 50 vezes 10 dá 500 500 raiz de 3 metros essa seria a minha resposta se você quisesse ser bem criterioso e você buscasse a raiz de 3 ele é aproximadamente 1,7 se você multiplicasse você ia descobrir na prática que o alcance deu aproximadamente 850 metros mas não há necessidade deste cálculo porque o exercício não tem alternativas fica por aqui o que a gente fez de importante aqui? fizemos a altura máxima para achar o tempo de subida achando o tempo de subida multiplicamos por 2 para achar o tempo total o alcance como é movimento uniforme é dado pela relação matemática V0X vezes T para poder fazer o V0X eu multiplico pelo cosseno o V0Y eu multiplico pelo seno ao calcular o alcance encontrei 500 raiz de 3 metros tudo bem? vamos para a próxima questão de número 4 também na página de número 14 essa questão caiu na Universidade Estadual do Ceará uma bola é lançada para cima em uma direção que forma um ângulo de 60 com horizontal isso aqui coloquei isso aqui para você visualizar não tem mas é para você ter uma noção do que é isso aí é isso aqui o jovem chutou a bola ela sobe como é o nome dessa posição aqui em cima? altura máxima o que acontece aqui? aqui eu vou achar o tempo de subida aqui é o tempo de descida e essa distância aqui embaixo que seria o que? o meu alcance não é difícil não o que acontece aqui em cima? aqui em cima a velocidade no eixo Y VY é zero aí ele diz assim uma bola é lançada para cima em uma direção que forma um ângulo de 60 graus vou colocar bem aqui sabendo que a velocidade na altura máxima é 20 metros por segundo bom se eu estou lá na altura máxima é porque eu tenho VX olha a sacada na altura máxima quando eu estou aqui em cima eu tenho VX e quanto é o meu VY? meu VY é zero e aqui na altura máxima quanto é que seria? 20 metros por segundo não esqueça na altura máxima eu só tenho velocidade na horizontal muito bem aí ele pergunta assim qual foi a velocidade de lançamento? velocidade de lançamento é V zero o que você vai fazer? como é que eu descubro a velocidade de lançamento? o que é o VX? você está lembrado? como é que a gente faz? VX é V zero vezes cosseno do ângulo quanto que é esse moço? você tem? tem quanto? 20 V zero que você está procurando vezes cosseno de 60 20 é igual a V zero quanto é o cosseno de 60? se você for lá naquela tabelinha da trigonometria o cosseno de 60 vale meio VX eu posso passar esse 2 para cá? pode como? multiplicando quanto é a velocidade inicial? 40 resposta letra C muito bonita vamos para a próxima questão de número 5 você está vendo esse atleta aqui? que modalidade esportiva esse jovem está se preparando para praticar? isso aqui é uma competição chamada arremesso de disco tá? muito clássica nos jogos olímpicos aí ele diz aqui em uma competição um atleta arremessa um disco com velocidade módulo igual a 72 km por hora 72 km por hora sim 72 km por hora formando um ângulo de 30 graus 72 km por hora formando um ângulo de 30 graus com a horizontal desprezando-se os efeitos do ar considerando g igual a 10 qual é a altura máxima atingida? deixa eu falar uma cor para você esse ângulo é o ideal para lançar? não eu já falei isso para você e vou repetir você sabe qual é o maior alcance que a gente consegue? sabe onde é que o atleta conseguiria o melhor resultado? era se o ângulo dele fosse de 45 graus o melhor resultado a ser obtido seria 45 graus Franks como é que você vai fazer aqui? eu não vou trabalhar com quilômetros por hora eu tenho que dividir por 3,6 então a minha velocidade de V0 72 dividido por 3,6 vai dar 20 beleza? bom o que é que a gente vai fazer? para fazer a altura máxima eu preciso do V0Y porque aqui olha de novo vou falar de novo isso o Vx é constante e o meu Vy é o que na altura máxima? zero ah eu já peguei o macete aqui lá em cima a gente só trabalha com Vy e eu ensinei para você também que nesse tipo de exercício como você você quer a altura máxima você pode fazer por torricelli V0Y é assim que você vai fazer Vy ao quadrado igual a V0Y ao quadrado menos 2GH mas para eu fazer isso eu tenho que calcular o V0Y aqui do ladinho tu lembra como é que faz? V0 vezes seno de quantos graus? do ângulo que ele te der lá 30 V0Y vai ser 20 quanto é o seno de 30? é meio quanto é 20 dividido por 2? é 10 vamos substituir VY ao quadrado quanto é o VY? aqui em cima ele é 0 0 0 ao quadrado igual 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes a altura que você está procurando beleza? sim 0 100 menos 20 vezes a altura máxima joga esse 20 por primeiro membro ele vai positivo 20 vezes H igual a 100 que significa dizer que o seu 20 vai passar dividindo quanto é que dá 100 dividido por 20? 5 a altura máxima desse lançamento do disco desse atleta letra A na questão de número 5 questão de número 6 nós temos esse arremesso atingiu o militar aqui do lado morrendo de medo chega caiu vamos lá um canhão dispara projéteis de 20 kg fazendo um ângulo de 30 graus cuja velocidade inicial é 720 km por hora bom primeira coisa que eu não vou trabalhar com esse 720 você vai fazer o que com ele? muito bem dividir por 3 vírgula 6 quando você dividir isso aqui já vou adiantar pra você vai dar 200 200 metros por segundo eu não fiz nada ainda estou só anotando as informações qual é o alcance? alcance é na horizontal horizontal é movimento uniforme alcance é V0X ou VX vezes T VX se acha como? velocidade inicial vezes cosseno tudo se encaixa né? tudo se encaixa ó aquela tabelinha que você gosta muito tá aí eu forneci pra você tá bom? bom primeira coisa que eu vou fazer vamos achar esse VX você pode fazer ordens diferentes não tem problema não VX vai ser quem? o V0 vezes o cosseno de 30 VX vai ser 200 vezes raiz de 3 sobre 2 isso aqui vai te dar uma velocidade de 100 raiz de 3 qual outra coisa que a gente sempre tem que achar? o tempo como é que eu vou achar o tempo? muito simples tu vai lá na altura máxima tá? pra achar o tempo tu vai lá na altura máxima acha o tempo de subida né? acha o tempo de subida e depois multiplica por 2 ó lá na altura máxima quando você for lá na altura máxima o que é que vai acontecer lá na altura máxima? o nosso VY é 0 não é? ó lá na altura máxima VY é 0 VY ao quadrado é V0 ao quadrado menos 2GH e como é que eu calculo o V0Y? V0Y vai ser V0 vezes o seno de quantos graus? de 30 quanto que vai dar V0Y? vai dar 200 vezes meio vai dar 100 metros por segundo esse cálculo todo vamos lembrar esse cálculo que eu estou fazendo para que é? esse cálculo é para achar o tempo tá? você pode achar o tempo aqui você pode usar por aqui mas vai dar um trabalho maior e pode usar por aqui ó VY VY é igual a quem? V0Y menos GT tá? essa essa primeira expressão você poderia achar a altura máxima e na segunda o tempo qual é que você vai precisar aqui? olha, nessas duas aqui essa daqui não vai necessitar porque como você está querendo alcance o alcance só vai precisar do VX e do tempo então sugestão não se preocupa com o Torricelli faz aqui na segunda como é que vai ficar? 0 igual a 100 menos 10T lembrando que isso aqui é tempo de subida você tem que multiplicar por 2 10T igual a 100 o meu tempo de subida é 100 dividido por 10 meu tempo vai dar 10 segundos isso aqui é o tempo de que? de subida por que a gente está calculando assim? porque eu preciso calcular o tempo total como o tempo de subida é igual ao tempo de descida o tempo total vai ser quanto? 10 mais 10 que dá quanto? 20 segundos agora eu vou fazer o alcance quem é o alcance? alcance é VX vezes T quanto é o alcance? quanto é o VX? o meu VX é 100 raiz de 3 quanto é o meu tempo? 20 100 vezes 20 dá 2000 então isso aqui vai ficar 2000 raiz de 3 metros eu não coloquei as alternativas porque o cálculo era longo e eu deixei sem alternativas mas lá na sua apostila onde tem 2000 raiz de 3 é na letra D vamos relembrar o que eu fiz? primeiro peguei a velocidade inicial transformei para metro segundo dividindo por 3.6 segundo eu estou procurando o alcance eu fiz o que? calculei o VX como? VX é V0 vezes cosseno terceiro fui procurar o tempo como é que você achou o tempo de subida? o tempo de subida eu apliquei V igual a V0 menos GT aí achei quanto para o tempo de subida? achei 10 para o tempo total o que eu fiz? multipliquei por 2 porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida com o VX e com o tempo eu calculei o alcance VX vezes T e respondi a questão 6 vamos na questão de número 7 agora na questão de número 7 ele diz assim essas ilustrações aqui eu sempre estou tentando trazer para você para facilitar o seu entendimento facilita você visualizar uma partícula lançada com a velocidade V0 formando um ângulo de 60 com a horizontal V0 alfa 60 graus desprezando-se a resistência do ar a velocidade da partícula atingiu o ponto mais alto meus amigos o que é que é o ponto mais alto? o ponto mais alto é a altura máxima aí você tem que já estar na massa do cérebro aqui lá na caixola olha aqui vou desenhar aqui para você ver a altura máxima é aqui o que é que a gente tem aqui? VX e aqui VY igual a zero é sempre assim então lá em cima você só tem o VX como é que a gente calcula VX? V0 vezes cosseno do ângulo VX o que é que a gente vai fazer? muito simples quanto é o VX? VX igual a V0 vezes quanto é o cosseno? cosseno de 60 o seu VX amigo vai ser quem? V0 vezes meio só isso VX só quanto é a velocidade de lançamento dele? VX igual a quem? V0 dividido por 2 ou simplesmente V0 ou meio de V0 isso aqui é a mesma coisa qual seria a alternativa? a letra A na questão de número 7 letra A aqui ficou na hora que eu marquei não ficou claro qual era a letra a letra é A vamos lá questão de número 8 grande atleta esse sabe chutar bem e o outro também acertou no aro olha como ele queria acertar acertou no aro muito bom uma bola está parada sobre o gramado de um campo na posição A beleza um jogador chuta a bola para cima incriminando a velocidade V0 de módulo 8 está dando a velocidade inicial fazendo com a horizontal um ângulo de 60 graus como mostra a figura a figura vai ser exatamente isso aqui pessoal eu coloquei a ilustração ali para mostrar para você mas ela vai ser assim chutou daqui do ponto A aqui em cima é a altura máxima isso aqui tudo é o que? é alcance aqui em cima a gente tem Vx e a gente tem o que? o V0y igual a 0 a gente tem o Vy igual a 0 aqui bom o ângulo do lançamento 60 graus a bola foi lançada com um ângulo de 60 graus com a horizontal esse seria o desenho aí ele diz assim desprezando a resistência do A qual é a distância entre as posições A e B? como é o nome da distância de A até B? alcance o que a gente precisa do alcance? alcance é Vx vezes T o que você vai ter que calcular? primeiro Vx como é que a gente faz o Vx? V0 vezes cosseno do ângulo seu Vx vai ser 8 vezes cosseno de 60 é meio quanto é que vai dar isso? Vanks 4 falta quem? falta o tempo olha lá preste atenção vou descer aqui segundo passo achar o tempo para achar o tempo tu vai lá em cima ó tu vai lá em cima aonde? na altura máxima tu vai lá na altura máxima por quê? porque o Vy é 0 ó aqui Vy igual a V0y menos Gt 0 igual vou fazer bem aqui do ladinho em cima desse grande atleta aqui o V0y V0y é igual a V0 vezes o seno de 60 quanto que vai dar ele? vai ficar 8 vezes raiz de 3 sobre 2 quando você fizer 8 vezes raiz de 3 sobre 2 você vai encontrar quanto aí? você vai encontrar 4 raiz de 3 mas tem um detalhe muito importante aqui sabe qual é? eu não vou usar raiz de 3 sobre 2 por que Vanks? o autor deu aqui para nós no texto ó ele mandou a gente usar 160 0,87 ah no exercício foi dado um valor foi então eu vou eu vou respeitá-lo vamos ver quanto é que vai dar esse valor aqui 0,87 vezes 8 o nosso nosso amiguinho aqui vai dar 6,96 6,96 vamos substituir 6,96 menos 10t 10t igual a 6,96 quanto é o tempo de subida? isso aqui é o tempo de subida depois tem que multiplicar por 2 não esquece 6,96 dividido por 10 isso aqui vai dar 0,696 segundos lembrando que isso aqui é tempo de subida quanto é o tempo total? o tempo total é você fazer isso aqui somado com ele como assim Vanks? tempo de subida não é igual a tempo de descida? ó tempo de subida tempo de descida o tempo total é você somar os dois o alcance é preciso do tempo total então como é que vai ficar isso aqui 0,696 aí você multiplica por 2 você vai encontrar para esse tempo aqui 1,392 1,392 segundos com isso aqui amigos você já vai poder fazer o alcance né? ó você não está procurando o alcance? pois é o alcance é dado por quem? alcance é Vx vezes T qual é o Vx? 4 quanto é o tempo total? 1,392 quando você fizer essa conta aqui você vai encontrar 5,568 vai dar aproximadamente ó 5,568 aproximadamente 6,6 segundos 5,6 segundos nesse exercício não tinha alternativa se você deixar 5,568 tá bom se você colocar arredondado tá ótimo tá bom? próximo exercício qual é Vx? dá tempo de fazer? vou fazer de todo o possível para que a gente seja capaz de fazê-lo né? porque o nosso tempo já está praticamente esgotado e ainda teria a questão de número 9 e a questão de número 10 mas eu vou tentar fazer assim mesmo um projeto é lançado com a velocidade inicial de 100 metros segundos tá ali o canhão atirando tá vendo? formando o ângulo de 45 graus esse é o ângulo que me dá o maior alcance qual será o valor do alcance? ele quer duas coisas qual o alcance e qual é a altura máxima? então eu vou precisar do V0x e do V0y vai vamos calcular aqui V0x V0 vezes cosseno de 45 V0x vai ser igual a 100 vezes raiz de 2 sobre 2 como ele não quer que a gente faça raiz de 2 sobre 2 ele deu aqui para nós olha que bom ele deu aqui o valor 0,7 V0x vai dar quanto? 70 quanto é o V0y? V0y vai dar a mesma coisa porque o cosseno de 45 e o seno tem os mesmos valores V0 vezes seno de 45 vai dar a mesma conta do outro V0y vai ser 70 vezes desculpe 100 vezes 0,7 já estou colocando a resposta aqui para você 100 vezes 0,7 vai dar quanto? 70 beleza? por que eu fiz isso? porque para poder trabalhar para poder trabalhar na altura máxima para poder trabalhar no alcance eu preciso das velocidades na decomposição do eixo x e y vamos lá na altura máxima como é que eu vou fazer aqui? preste atenção fique ligado comigo Vy é igual a V0y menos GT 0 igual a 70 menos 10t beleza? 10t igual a 70 tempo de subida 70 dividido por 10 quanto é que vai dar isso? vezes 0y igual a 70 menos 10t isso aqui vai dar 7 segundos esses 7 segundos é o que moçada? para subir quanto é o tempo total? 14 isso aqui é o tempo de subida o tempo total vai ser 7 mais 7 dá 14 beleza? para que você precisa disso? eu preciso disso para poder calcular o alcance então vamos lá quais são as pedidas? ele quer alcance e altura máxima eu vou fazer os dois aqui a altura máxima para você descobrir você vai fazer torricele Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2gh 0 igual quanto que é o V0y mesmo? 70 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes h 0 4.900 menos 20h passa esse 20 para cá vai ficar 20 vezes h igual a 4.900 meu h será 4.900 dividido por 20 cancela um zero metade de 490 é 245 o que é isso aqui Vanks? é a altura que esse tiro do canhão conseguiu jogar essa bala aí essa aqui é a altura máxima falta o que fazer agora? vou fazer para você o alcance como é que faz o alcance? Vx vezes T quanto é o Vx? vai lá no comecinho 70 quanto é o tempo total? 14 70 vezes 14 quanto é que vai dar isso? 980 metros o seu alcance 980 a sua altura 245 com isso a gente apesar do tempo estar extrapolando nós conseguimos fechar todos os exercícios do assunto lançamento oblíquo eu espero que você tenha obtido êxito no sentido de entender as resoluções refaça tudo refaça tudo e por favor assista de novo essa aula para você ficar sem nenhuma dúvida